Cartão pro dia das mães, em coração em 3D. Nós vamos precisar de uma folha de ofício, nós vamos dobrar ao meio, cortar e vamos usar uma parte. O cartão é uma parte da folha. Vamos dobrar ao meio outra vez e vamos fazer com essa parte. Nós vamos precisar de quadrados de 7 por 7, nós vamos precisar de 4 quadrados. Esses 4 quadrados, nós vamos fazer os 4 corações. Muito fácil. Você dobra ao meio, desenha a metade do coração e corta essa metade. Cortando essa metade, você vai formar um coração. Eu preciso de 4 corações. Já estão prontos. Nós vamos colocar esses cartões naquela folha que nós cortamos. Vamos abrir e vamos colar onde foi dobrado. Cola uma parte, só a parte do lado esquerdo. O lado esquerdo cola primeiro. Aí, o outro a mesma coisa, você passa a cola só num lado. Passa a cola só de um lado. O próximo a mesma coisa. Passa a cola só de um lado, do lado esquerdo. E o último, você vai passar a cola nos dois lados. Esse último, você cola dos dois lados. Aí, ele forma um coração em 3D. Abre e fecha. Agora, nós vamos completar. A criança completa. A criança vai fazer o balãozinho. A cordinha do balãozinho. O cestinho. A própria criança desenha. Agora, a criança vai desenhar o que ele quiser. Nuvenzinhas. Eu fiz algumas brancas. A criança fez algumas e coloriu de azul. E fazer uma declaração para a mamãe. E escrever a palavra mamãe. Pode colocar uma fitinha de papel. Ou uma fitinha de tecido. Tenho certeza que a mamãe vai gostar muito. Um abraço. Até te ajuda.